Em uma noite fria, característica da região da 4ª Colônia, acontece o lançamento do 28º Festival Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria e da 28ª Semana Cultural Italiana de Vale Vênito. O evento conta com a presença de autoridades regionais e da UFSM. O Festival de Inverno da UFSM, juntamente com a Semana Cultural Italiana, ocorre do dia 28 de julho a 4 de agosto em Vale Vênito. O evento espera mais de 20 mil pessoas de diferentes lugares. São 19 oficinas ao todo, mais a prática de banda, a prática de orquestra sinfônica, as oficinas para as crianças, para a melhor idade vamos oferecer também este ano, e o curso de formação continuada em música para professores de educação infantil. O festival tem como objetivo aproximar a comunidade local e regional da música de concerto e aperfeiçoar conhecimento musical dos jovens estudantes de música. Que eles possam interagir com profissionais altamente gabaritados, discutindo novas formas de tocar, de ensinar música, e principalmente divulgando a música erudita nesses rincões aqui, que muitas vezes as pessoas não teriam acesso a esse tipo de cultura se não fosse através da universidade. Ele iniciou muito pequeno, muito simples, e hoje ele se tornou um grande evento. Ele representa um dos maiores eventos, não só de Valle Vênito ou de São João do Polesne, mas sim da 4ª Colônia. Este evento movimenta toda a região da 4ª Colônia, os nove municípios, e tem uma abrangência com Santa Maria. Então ele é importantíssimo dentro da área da economia local, e ele também traz uma cultura, ele retoma uma cultura local. Tem um trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo conjuntamente com a universidade, e o município de São João do Polesne, ele tem uma parceria, ele fecha uma parceria com a universidade e com a comunidade. Nessa edição, há novidades, como a participação dos professores do curso de música da UFSM, devido à comemoração dos 50 anos do CAL. O professor Álvaro Pierre, violonista, excelente, fantástico, violonista, foi professor da UFSM e está vindo ao festival. É o professor Ney Rosauro, percussionista, marimbista também, foi nosso colega na UFSM e está retornando agora ao festival. Temos também um ex-aluno nosso, o Luiz Henrique Mous, cantor, ele é baixo, e formado pela UFSM, atua hoje na Alemanha, está vindo como professor de uma das oficinas. Então, tudo isso junto, mas eu fui aluna da UFSM, outro colega da comissão organizadora também, aluna da UFSM, nós vamos juntando tudo isso e comemorando também os 50 anos da música e do CAL, do Centro Artes e Letras também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL